As exuberantes paisagens naturais são os destaques de Urubici, mas muita gente já abandonou este lugar. Santa Catarina registra um alto índice de êxodo rural. Na década de 70, 57% dos catarinenses viviam no campo. Em 2000, apenas 21% continuavam na área rural. Mas hoje, aqui no Mosaico, você vai conhecer um pouco sobre o projeto Microbacias, que está mudando essa realidade, garantindo uma melhor condição de vida para a família que vive aqui, na zona rural. O inchaço que hoje encontramos nas grandes cidades foi provocado por uma série de fatores, entre eles, o êxodo rural. Com mais famílias nos centros urbanos, aumentam os problemas sociais. São hospitais lotados, falta de emprego, crianças sem ocupação na rua. Para diminuir este quadro, os agricultores precisam de apoio para permanecer com suas famílias no campo. Eles reivindicam uma melhor qualidade de vida. Com a intenção de alterar este quadro, oferecendo novas alternativas para a comunidade do campo, é que o projeto foi implantado. Entre as linhas de trabalho do Microbacias estão o apoio à preservação e recuperação dos recursos naturais e à geração de renda. O programa é desenvolvido em todo o estado e atinge 879 microbacias hidrográficas, o que representa 52% do total. Um dos exemplos do que o projeto está proporcionando está aqui em Urubici. Das 1.200 famílias que vivem da agricultura familiar na cidade, 415 são atendidas pelo programa. A gente tenta se organizar com eles através de reuniões, assembleias, e tentar buscar alternativas mesmo. A gente percebe assim, quando eles têm necessidade de alguma coisa, eles vêm e correm para conversar com a gente, se a gente consegue alguma coisa, verba ou assim, né? Então, a gente fica contente e tenta fazer o possível para ajudar cada vez mais, né? Nós estamos em um salão comunitário da cidade. Aqui, mulheres agricultoras participam de um grupo de mães que recebeu cursos através do Microbacias. Com a ajuda dos professores, elas foram capacitadas e hoje trabalham com artesanato. Entre os produtos que são produzidos e vendidos por elas, estão panos de prato, colchas, toalhas, cortinas. Ajudou não só a mim, como as outras famílias, outras mulheres, né? Proporcionando então esses cursos, que é onde a gente pode estar aumentando a renda, né? Eu tenho duas filhas, né? E complementa o salário da gente e bastante, né? Desde que começou o Microbacias 1 e 2, então a gente sempre fez aqui. E agora a nossa perspectiva é com o Microbacias 3, a gente conseguiu uma sede para as mulheres estarem fazendo os artesanatos. Valéria já conquistou sua renda e aos poucos está passando o que aprendeu para a filha dela. Como ela, dona Iva também colabora com as contas da casa. A renda que arrecada com os produtos ajuda no pagamento da universidade da filha. A gente começou aqui, a gente não sabia nada, quase nada. Daí com os cursos do Microbacias, de parceria com o Senar, com a prefeitura. Aí a gente foi aprendendo. Então isso foi muito bom para nós, incentivo e, como é que eu digo, dar uma renda maior. Eu ajudo, agora eu ajudo a filha que está na faculdade. Quanto mais um mês? Ah, dá em torno de uns 500 reais por mês. Já ajuda? Já ajuda bastante. Entre os cursos oferecidos à comunidade cadastrada no projeto estão panificação, confeitaria, conservas, tricô, pintura, elaboração de sabão e sabonete, manejo no uso de agrotóxico. Para continuar na região rural, o agricultor necessita de fontes de renda e, aos poucos, o projeto Microbacias está proporcionando alternativas para toda a família. Dona Ivonilde não vende sabão, mas com a produção caseira que aprendeu dentro do programa, ela economiza das compras do mercado e ainda ajuda na preservação do meio ambiente. Não, não estou gastando dinheiro e estou aproveitando o sebo de gado e o resto de fritura, que aquilo tudo é uma coisa que de primeiro eu fazia o que com aquilo. Então a gente aprendeu a fazer o sabão e utiliza aquele resto de fritura para fazer sabão. E no próximo bloco, máquinas adquiridas pelo projeto Microbacias são utilizadas pela comunidade por um valor mínimo. A medida aumenta a produção, gerando uma maior margem de lucro para as famílias. São atendidos pelo projeto os pequenos agricultores familiares com renda de até dois salários mínimos, empregados rurais e populações indígenas. Como mostramos no bloco anterior, mulheres agricultoras já estão com novas alternativas de renda, mas outras mudanças foram geradas pelo projeto aqui na região. Essa máquina com implementos agrícolas foi adquirida pelo projeto para toda a comunidade rural. Muitos produtores pagavam cerca de R$ 100 a hora para ter esse equipamento em sua lavoura. Hoje, eles pagam R$ 35,00, agendam o horário e equipamento e o operador atuam sobre a produção. Uma economia de R$ 65,00 por hora adquirida. Com esses implementos, a gente conseguiu fazer facilidade para a distribuição desses calcários. E, em compensação, tem mais produtividade, mais renda ao produtor. O pessoal consegue mais produtividade, mais renda para permanecer no campo, sendo que, não tendo isso, vai para a cidade, não tem cultura, não tem especialização em nenhuma atividade e vai simplesmente inchar algumas favelas. É, economizando, o agricultor consegue investir mais e gerar mais renda para a família dele. Mas, quando o mínimo de infraestrutura falta? Depois de uma pesquisa de necessidades, banheiros, fossas e telhados foram construídos em algumas propriedades. Banheiros foram 68 e fossas, mais de 200. Com uma propriedade organizada que gera renda, o agricultor consegue sobreviver no campo. A gente faz várias reuniões e tem vários depoimentos, né? Como já tem aqui nas gravações, isso vai melhorar muito as condições de vida do produtor para manter eles no campo. E está conseguindo? Está conseguindo, graças a Deus a gente está fazendo trabalho em parceria com a comunidade. Eles que decidem onde vai ser investido o dinheiro, então vem atender diretamente a necessidade dos produtores. O projeto não visa somente o lucro da família agricultora, mas também a sustentabilidade. É, a natureza precisa de cuidados e no projeto eles são repassados a jovens e adultos. Dentro do quesito preservação, o Microbacias está instalando equipamentos de captação de água e oferecendo cursos de recuperação da mata ciliar. Como uma das prioridades do Microbacias é a parte ambiental, a gente desenvolveu um trabalho nas escolas e também com a comunidade em geral, né? Envolvida no projeto. Então, nós realizamos uma tarde de campo de educação ambiental, onde a gente trabalhou proteção de fonte, modelo cachambu, a execução de um sistema de tratamento de esgoto. E o plantio de mata ciliar, na beira do rio Urubici, que dá o nome a uma Microbacia nossa aqui. E foi com alunos do Colégio Santa Clara, alunos do ensino médio hoje, com a plantação de mudas nativas frutíferas. E também, onde a gente faz a proteção de fonte, também tem que fazer a proteção com mata nativa, né? É bem interessante, tem envolvimento toda a comunidade, os alunos adoraram. Foi uma experiência bem gratificante para nós. Existe a lei ambiental que a gente tem que preservar a mata ciliar, que evita o assoreamento dos rios, evita a contaminação das águas, por agrotóxicos, por, enfim, esgotos, né? Porque se forma uma peneira, um filtro com a mata ciliar preservada, nas beiras de rios e lagos e fontes. Evita enchente, evita uma infinidade de... até o empobrecimento do solo e a erosão. O trabalho vai continuar e vai... até as... as crianças vêm que querem plantar mais e sempre vêm pedir mudas. É bem... é bem bom mesmo, vale a pena. O projeto Microbacias engloba uma série de atividades para as famílias agricultoras. A comunidade também é beneficiada pelo programa. Na escola, um parque infantil foi instalado para os estudantes. Nós fazemos, brincamos, tem um monte de opção para brincarmos. Balanço, escorregador, areia, nota 10. Urubici reserva um espaço especial para as belezas naturais. E agora, com Microbacias, garante um espaço neste belo lugar para as famílias agricultoras, discutindo e implantando novas alternativas de trabalho e de renda. Por incrível que pareça, a gente sempre gosta de firmar as raízes aqui, né? E como não tinha muitas opções, devido a esse projeto, a gente hoje já está se expandindo mais nossas raízes. Hoje, o pessoal do campo, quem está fora, quer voltar, quer vir cuidar do pai e a mãe. Está aparecendo novas oportunidades. E eu acredito que com o tempo, esse projeto vai se expandir cada vez mais. A gente quer, de repente, conseguir uma balança para caminhões aqui. E a gente quer fazer, fazer, se esplanar. Não quer só ficar naquele movimento pequenininho assim, porque somos todos pequenos. Mas se reunindo, com a colaboração de todos, vai crescer. Vamos chamar atenção, vamos nos valorizar. E os outros vão começar a valorizar, nós também, os grandes. E os outros vão começar a valorizar, nós também, os grandes. E os outros vão começar a valorizar, nós também, os grandes.